Não! Não fiz estas notícias! O plástico está a passar de moda! A culpa é do Gabriel Agreste! Vou fazê-lo pagar! Ladybug, como é que estás? Assim que a Ladybug e o Gato Noir se transformarem em estafas de plástico, os seus Miraculous serão meus por fim. Entregues à minha porta! Ei! Ele plastificou o meu bastão! És o empresário magnata que faz os leques poluentes! És o rei do plástico, não és? O rei da poluição, melhor dizendo! Desinformação! O plástico é fanta... Fantástico seria pôr-es fim ao teu reinado e à poluição que provocas! E renunciar ao meu trono? Nunca! Ele não queria vingar-se do Gabriel Agreste? Provavelmente tem mais do que um inimigo! Não te esqueças do nosso pacto! Sim, sim! Mesmo não sendo de plástico, eu apanho as joias mágicas! Mas não despeço a vingança! Quem humilha um rei como eu não pode ficar impune! Uma festa sem copos de plástico nem balões de plástico e sem o rei do plástico não é uma festa de jeito! Não fuja! Graças a mim serão eternos! Durarão para sempre! Vão ver! O plástico é fantástico! Chegou! Escondou-se no porão! Lucky Charm! Um saco de plástico! O teu super poder tem sentido do humor! Isso só prova que o plástico é todo poderoso! Aumenta-se! Isso não se transforma em plástico! Porque já é de plástico! Bem pensado, gato no ar! Sempre as ordens, milady! Precisamos de plástico! Montes e montes de plástico! Até que enfim! Palavras sensatas! Não estás a falar a sério, milady! Não podia estar a falar mais a sério! Preciso de tanto plástico quanto o que se pode encontrar na água! Temos de voltar a pôr a funcionar o sistema de tratamento! Mas vamos ter o mesmo problema que da última vez! O motor não aguenta, Alia! Só que desta vez a Ladybug vai reparar tudo! Gato no ar! Preciso de um destino porão! Protejam-se! Cataclismo! Temos de voltar! Gatrage! Temos que falar! Pocah! E rota-se! Viva! Se inscreva! Conecronização! Temos todos nossos tempos! Temos de volta a biriçã! Temos de volta a gente! Legenda Adriana Zanotto